Todo mundo sabe que o seu gavião é o auxiliar de pedreiro escalado para a obra da Carlinha, que inclusive as obras essa semana que vem já devem iniciar. Mas ele não está 100% recuperado, vocês viram nos vídeos anteriores. Haja vista tudo isso, nós viemos conversar hoje com uma pessoa que irá substituir o seu gavião, que é o Josinaldo. Todo mundo sabe ainda, isso aqui é o terreno da Carla, né? A gente vai, essa semana agora, se Deus quiser iniciar essas obras, eu não aguento mais esperar. Assim como vocês, eu também estou muito, mas muito ansioso. E o convite para o Josinaldo será lançado a partir de agora, o convite eu nem sei se ele vai aceitar, se ele está de plano fazer outra coisa. A pergunta que não quer calar, a primeira pessoa que nós pensamos foi você, inclusive eu já recebi um monte de mensagens pedindo para fazer essa substituição dele por você, pelo menos até que ele se recupere. E eu quero saber o que você acha disso. Eu acho bom. Eu vou dar essa forcinha aí. Pronto, então você aceita a substituição? Aceito. Pronto, então está ótimo. Bate aqui, obrigado. É isso aí, eu já estava esperando. Tem um problema em convocar o Josinaldo. É a distância que ele mora da obra. É bem aqui na frente, gente. Se eu chegar aqui e tu não estiver na obra, eu sei que isso não vai acontecer. Nós vamos lá, Deus te buscar. Precisa de vale-transporte não, né? Não, não. Bem-vindo à obra, tá bom? E obrigado por ter aceitado esse convite. O povo do canal, expresse as suas opiniões por gentileza. E nós vamos ficando por aqui. É um prazer imenso, um prazer enorme, todo mundo ansioso. E a Carla também está muito feliz aí pelo início dessa obra feita pelo Josinaldo. Que Deus abençoe em sua infinita bondade. Amém. Amém. Amém.